Na manhã deste sábado, a placa que fica na fachada do Mercado do Produtor Rural caiu no momento da queda. A feira funcionava. Veja como tudo aconteceu. Olha o tamanho da placa que caiu da fachada do Mercado do Produtor Rural, no centro, por volta das 10 da manhã deste sábado. O seu Elson viu quando a estrutura se desprendeu. A feira funcionava no momento, mas ninguém se feriu. O problema estava lá. Aí depois começou a abrir, abriu, depois caiu ali, mas estava secado ali. Aí não devolveu nenhuma nenhuma, não. Dentro do Mercado, é possível ver diversas falhas no teto. O novo Mercado do Produtor Rural foi inaugurado pela Prefeitura há pouco mais de dois anos. Está muito fininho o coelhado. Aí, quer dizer, não aguenta o vento que vem da maré, não. Seu Elson disse que o vice-prefeito esteve no Mercado, mas não informou sobre quando o reparo será feito. O vice estava ali, chamou os caras ali, estava olhando ali. Agora não sei que dia que eles vão fazer isso aí, não. Felizmente, ninguém se feriu. A Prefeitura informou que o serviço de manutenção será realizado a partir da próxima segunda-feira.